Oi, amores, passando por aqui pra deixar meu boa noite pra vocês. Hoje o dia passou tão rápido e foram algumas coisas que eu estive envolvida, algumas questões familiares, e aí não consegui realmente tirar um tempinho pra vir aqui e ficar de boas com vocês. Mas vida que segue, amanhã é outro dia, vamos começar uma semana super produtiva, super bacana, com muitas surpresas pela frente, e eu desejo a vocês uma semana maravilhosa, tá? Cheia de energia, né, porque a gente precisa disso pra encarar mais um ciclo na nossa vida, mais uma semana que chega, e que ela seja muito boa pra todo mundo, tá? Muito feliz pra vocês, meus amores. Tava ainda há pouco no Twitter, tava fazendo meus comentários sobre a Fazenda hoje, sobre dinâmica, comecei na hora do Faro lá, na dinâmica, teve a participação da Kali Fonseca, que foi eliminada, e é isso, né, gente? Achei muito emocionante aquela parte em que, apesar das plaquinhas da Kali, ela tava bem magoada com a Jaqueline, e apesar das plaquinhas dela, a Jaqueline ali faz um aceno à paz, e as duas acabam ali se perdoando, e achei isso muito bonito. É o que acontece quando a gente coloca os sentimentos acima das diferenças, né? Os sentimentos genuínos. E eu espero mesmo que, a gente sabe que nem todas as relações que foram desfeitas, elas conseguem ser reatadas, mas se for possível, melhor, né, gente? Então, torcer pra que as duas se entendam aqui fora, já que esse entendimento começou aí na hora do Faro, as duas se emocionaram muito, a Jaqueline foi muito humilde em reconhecer os erros dela, e pedir perdão da parte dela, a Kali daquele jeito dela também acabou chorando ali, e dizendo que vão se encontrar aqui fora, então, eu acho engraçado que nesse mundo aí da internet, né, aí aparece um ou outro, né, são os fiscais de amizade, né, pessoas que querem ditar com quem você pode falar, com quem você não pode falar, quem você deve perdoar, quem não deve perdoar, eu acho que a questão do perdão, ele diz respeito às pessoas envolvidas, né, na mágoa, se as duas pessoas envolvidas na mágoa, elas decidem se perdoar, e reatar a sua amizade, sua relação, eu acho que isso diz respeito a elas, não diz respeito a quem está de fora, né? Então, eu não tive nenhum embate com a Kali, isso é fato, eu não canso de repetir, né, gente, que a minha relação com a Kali sempre foi uma constância, eu nunca tive embates, nem nunca tive mágoas com relação a Kali, a Kali sim tomou atitudes das quais eu discordei no jogo, atitudes que me machucaram, também indiretamente, porque envolveram o Lucas, e, né, a gente fica triste, né, quando dois amigos se ferem mutuamente, ou um deles é ferido pelo outro, é claro que a gente fica triste, é claro que a gente não quer isso, e eu não quero isso, eu fiquei muito triste em ver que os meus amigos acabaram ficando em lados opostos, e isso eu não queria, mas, terminando o jogo, gente, não tem mais lado, né, não tem mais isso. Eu acho que as relações que forem verdadeiras, elas seguirão, naturalmente, sem precisar de nenhuma forçação de barra, tá? Então, é isso. Não forcem uma reconciliação, nem forcem uma inimizade, nem tentem forçar uma inimizade onde ela não existe, tá? Na minha parte, não há inimizade com nenhum dos, com nenhum dos integrantes do antigo pôr do sol, não há inimizade com nenhum deles. Não tem inimizade com o André, não tem inimizade com o Jaque, não tem inimizade com o Kali, certo? Nem com o Lucas, muito menos. Então, continuo amando todos eles, apesar dos erros, das escolhas, tá? Eu não concordo com todas as escolhas de todos, mas como amiga, eu tenho que entender e aceitar que cada um tem suas escolhas, né? Então, eu torço pelos meus amigos, independente do rumo que eles tomaram, torço por eles na vida, torço para que eles sejam felizes, para que eles deem certo. Agora, no jogo, eu continuo torcendo pelas pessoas que se mantiveram fiéis ao grupo, aos interesses do grupo, que se mantiveram unidas. então, a minha torcida continuou com o pôr do sol, o pôr do sol, bem entendido, né? O que significa para mim, o que significa o pôr do sol para mim, é Jaqueline e André. Já que o Lucas saiu, então a minha torcida era para eles. E continua, né? E a minha torcida pela Kali, pelo sucesso dela, minha torcida por ela, continua, para que ela seja uma pessoa bem sucedida, ainda mais bem sucedida, ela já é uma cantora bem sucedida, e eu torço que mais coisas boas aconteçam na vida dela, não tem por que desejar o mal para a Kali, porque ela errou com o Lucas, ela errou com a Jaqueline, ela errou com o André, sabe? Eu continuo torcendo pelo bem dela, continuo querendo o bem dela. E quero muito o bem de todos os meus amigos, independente deles se gostarem ou não. Há amigos, eu tenho amigos que não se falam. Vou deixar de querer bem a um e a outro, porque eles não se falam entre si. Não faz sentido isso, gente. Cada um com suas amizades e inimizades. A gente não precisa comprar a inimizade de ninguém. Mas eu repito, dentro do jogo, minha torcida dentro do jogo, era para Lucas, André e Jaqueline. Luquinha saiu, continua meu amor por ele, minha torcida por ele aqui fora, continua. Desejo o melhor para ele, quero muito encontrar o Lucas, sei que ele está em Curitiba, mas a gente vai se encontrar e quero encontrar todos os meus amigos. Juntos ou separadamente, eu quero encontrar os meus amigos, sabe? Eu não vou... eu não vou escolher ou descartar meus amigos, porque existem haters de A, haters de B. se eu for me conduzir assim, sabe? Pelo... se eu for me conduzir pelos ódios alheios, né? Eu não vivo. Eu vou viver odiando, gente. Não dá certo. Repito, minha torcida, dentro do jogo, continua. Continuarei a falar, continuarei a pontuar o que eu acho da estratégia de cada um, do comportamento e do caráter de cada um dentro do jogo. Vou continuar falando. Pode incomodar quem for, vou continuar falando. Minha torcida pelos meus amigos vai continuar. E só por eles. E eu estou aqui, ó, de olhos bem abertos para quem está querendo passar a perna nos meus amigos. Estou aqui para defendê-los. e aí a